Esse é o baile funk, vem Aos meus inimigos Trago do inferno o sorriso da morte Vem, vem, vem E no bonde dos retentados E se tu ficou bolado, já tô lombrado, vai ter sonho Vem, vem, vem E no bonde dos retentados E no bonde dos retentados A terra já tá com a terra de maré E no bonde dos retentados E taru de fogo, não É o barilhão que não parou de girar Só você! Furacão do barri que não parou de girar A baseada que agita até o dia a paria Uma mistura de tudo que se pode imaginar Sou tranquilo, sou careta Foi consciência, meus amigos Vamos adivinitar Sem mandarismo no baile Capetá vai começar Em cima do palco Puxando o bonde a favela Que domina, que fascina Só mais um nessa galera Não tenho nada Com o sacreiro do ratatá Só de bolar de gargando Tu pode querer arrumar É melhor careta do que louca Arruma treta Vai virar um farol Com a tanta de prazer Não quero fazer o que muitos estão fazendo Cruzando os braços e fim Sentir a vista que eu defendo Revolucionário Tô botando pra quebrar No banco de réu do fone Na favela No banco de réu do fone Tchau, tchau.